E aí pessoal, iniciando mais um vídeo, hoje mais uma partida do Campeonato Municipal de Barra de Santana, a partida entre Independente do Santana e Cruzeiro de Malhadinha. Eu agora só esqueci se é válido pela sexta, quinta, sétima rodada, eu não sei. Esqueci, né pessoal, esses dias aí de folga, esqueci qual é a rodada hoje, né. Agora as condições do campo aqui do Santana tá péssimo, tá péssimo, choveu hoje. E a condição do futebol hoje vai ser lamentável, né. Duas equipes boas e você hoje não vai ver um bom futebol aqui no Santana não. Por causa da lama, né. Poderia ter sido anulada a dia dessa rodada aqui, mas as equipes estão jogando, né. Vamos ver o que é que vai sobrar aqui de futebol aqui no Santana, né. Vamos fazer os melhores momentos aqui pra vocês. Não sei se não é inscrito no canal lá, se inscreve, dá aquele joinha assim pra ajudar o nosso trabalho. É simples, mas a gente tenta passar uma mensagem positiva do nosso lugar, né. E divulgar o Campeonato de Barra de Santana. Começa a partida, vamos ver o que vai rolar hoje aqui nesse campo, né. Muita lama. Vamos ver a qualidade do jogo hoje, né. Aqui pisar o pé vai embora. Ideiazinha hoje vai comentar, né. Olha, lembrando hoje que eu não tô com estabilizador de imagens, tá cá. As imagens vão ficar um pouco tremidas, né. Por causa de vir da chuva eu não peguei o estabilizador. Tô com um pau de selfie aqui segurando o celular. As imagens não ficam tão boas. As condições de jogo, rapaz, não é boa não. Duas grandes equipes, né. Mas se o campo estivesse seco, a gente ia ver um grande jogo hoje aqui. River e César. O ano passado eu filmei o jogo aqui. O segundo tempo, né, era queda de mais de jogador. Esqueci o jogo ali, é Ítalo. Quem joga aqui no Cruzeiro, levou uma queda. O ano passado, acho que no jogo passado eu perguntei a ele. Rapaz, não tinha condição não. Mas foi uma queda muito bonita. De se ver. E a bola virada, e agora? Jogador, quando faz força no pé, já era, viu. Vai se embora o jogador. E agora? E hoje, grande risco do jogador terminar fazendo faltas pesadas no outro, viu. Escorrega, vai embora. E agora? Já no zoom aqui para aproximar mais, né. Lembrando que as imagens hoje não vão ficar tão boas. Está um pouco escuro, né. Devido ao dia nublado aí e a chuva. E eu vou filmar até quando não tiver... Chega a chuva, né. Quando tiver chovendo, eu não vou filmar mais. E a bola do Cruzeiro. Confia o goleiro. Eita, as condições do campo. É lama, é lama. Melhor parte de jogar é aquela parte lá. Pega um pouco da grama, né. E bola virada. Salve-se quem puder, viu. Isso é o futebol na lama. Muita gente critica que quando tem jogo adiado aqui no Santana, mas não sabe as condições desse campo para jogar. Vai, Guida. Vai, Guida. Hoje está uma jogada, só jogada aérea, né. Tirando a bola do chão. Prejudica a qualidade técnica dos times. E agora? Quem faz força no pé? Gente, ele só está jogando na lama ali, só está escorregando. Já está todo melado. Olha, a bola lançada na área, fica para o goleiro. Arreio, pocinhos. Cobrançando de falta para o Cruzeiro. A equipe se prepara. Agora é perigoso ali o jogador fazer força no pé. Fizer força escorrega na hora da batida. Se eu cobrar direto, né. Não sei como. É um gênio. Acho que na última rodada ele fez um gol aí de falta. Aí ele para a cobrança. E demora muito, né. O goleiro ainda está ajeitando a barreira. Vamos ver o que vai sair no lance. Autoriza o juiz. Bateu direto para fora. Lateral para o Cruzeiro. Vai arremessar na área, né. Fica aqui da lá na defesa. Tira a defesa do Independente. Mais um arremesso lateral lançado na área. Tira a defesa de novo. Rola sobrou. Tira de qualquer jeito ali, né. E mais um lateral. Mais um arremesso de lateral na área. Tira a defesa de novo. Vai pegar o jogador. Ok. Vai chegar no Cruzeiro com o Perigo no lance. Sai o goleiro. Lançada direto para o segundo goleiro. E as condições de jogo não estão muito boas não, né. As equipes não estão apresentando aquele futebol que deveria apresentar se o campo tivesse boas condições. O jogo é isso aí, ó. Balão. Vai, vai, vai. E agora? Vai sobrar. Não deu impedimento. Tirou, chutou. E é gol. Cruzeiro faz 1x0. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tomou o nome do jogador, hein. O nome do jogador, vem. Ô, camisa e pis. Ô, pis. Vem. Como é o nome do jogador? Que foi o gol? Pedro Travasso. Pedro Travasso. Pedro Travasso, né. Pedro Travasso faz 1x0 para o 0. A defesa ficou impedindo impedimento, não houve. E o gol foi validado pela arbitragem. Bateu direto ou errou o chute? Tira a bola de qualquer jeito, né. Ali é o pior setor de jogo, que é aquele lado ali. Ih, vai o Cruzeiro com uma mais 1, né, gol. Zé Maiuto. Faz 2x0. Cruzeiro. Faz 2x0. Tem que respeitar, porra! É o Cruzeiro, caralho! 2x0 para o Cruzeiro. 2x0. A bola foi até fácil para o goleiro, mas o goleiro não conseguiu tirar, né. Ah, vai o Tiverio! E é o pênalti ou falta? Filma ao vivo. Pênalti. É o pênalti na área? Pênalti na área? Pô! Pô, o primeiro jogador que vem comemorar aqui na frente. Só se é que ela acompanha, né. A filme é um bocadinho todo. Hã? A internet, a internet é péssima. O cara vai ter que me arrumar, vai fazer ao vivo. Mas tem que ser a internet boa, viu? É. Marcou penalidade ou fora da área, né? Se tivesse a internet boa, era outra coisa, né? É sim. Cobrança de pênalti do Independente. Felipe Pocinhos na cobrança. Se prepara e espera a autorização do juiz. Autorizou. Prepara lá para o jogador. Bateu, né? Felipe Pocinhos diminuiu o placar. Independente 1, Cruzeiro 2. E a torcida está muito fraca ultimamente, viu? Não dá nada. Tá muito fraca. Eu já torci muito pelo Independente, a torcida era melhor. Mais uma bola arremessada na área, no lateral, do Cruzeiro. E vai se obrar para quem? Tira a defesa. Nossa, mais uma falta. Ih, jogador brabo. Muito brabo, jogador. Muito brabo, jogador. Autoriza a cobrança. Na cobrança, o Júlio por cima passou do lance do lance, meu filho. Só muito longe. Desaprendeu. Tirou a bola aqui agora. Vai se segurar. Não bose, não bose. Tira a defesa. Pegou de primeira. Para o jogador do Cruzeiro. O jogador do Cruzeiro. Botas, pra fora. Vai levantar na bola, cobrança de falta. Pergou na barreira. E a bola sobra mais uma vez Vai ser arremessada na área De novo E agora? Já acompanhando Todo lugar né Bola arremessada na área E tira a defesa do truseiro Deu mão do jogador Tirou o cartão Foi Zé Maio Qual o cara tirou com a mão? Zé Maio foi? Tocou As condições do jogo aí do jogador Me convém Zoom lateral arremessado na área Manda para trás Tira a defesa E complica ali a defesa Tirou Eita Foi traído pelo toque da bola Mais uma falta perigosa Em cima da área né Agora o jogador que pata bem aí Tem grande chance de fazer o gol Se prepara a equipe do Independente Para a cobrança Felipe Pocinho na cobrança Bateu por cima Bateu mal Muito preparo Autorizada a cobrança de falta Alana Falta bateu direto Por cima do gol Mais uma falta perdida Mais uma bola de lateral Arremessada na área O Júnior de Furão no lateral E a bola sobrou para quem? Fraquinha Tira a defesa Mas a edição do celular é muito complicada Demora Vou te mostrar o aplicativo O homem está liso Quem completa Furou Levantou na área Cobriu todo mundo Espeotato Tira a defesa Isso, bota para cá Segura o goleiro Segura o goleiro Segura, bota para cá Isso aí Ele meta Essa é a meta Terceiro gol do Cruzeiro Só não sei quem foi o gol Cruzeiro 3x1 Cruzeiro O nome do jogador, hein? O nome do jogador foi o gol, sabe? O nome? Dom Dom Final do primeiro tempo Pedro Odon O autor do terceiro gol do Cruzeiro Final do primeiro tempo Cruzeiro 3x1 no Independiente Vamos parar o segundo tempo agora Começa o segundo tempo Lembrando, gente, que está escuro hoje, hein? As imagens não vão ficar boas Vai ficar muito escuro Esse jogo, credo, eu termino no tempo certo Porque 5h30 hoje aqui Por aqui já está escuro, né? Já mudou a estação A estação inverno E agora E hoje está nublado, né? Por estar nublado Escurece bem rápido aqui As imagens você já nota que está escura, né? Já estava Já estava goiaba Já estava jogando E as condições do campo são péssimas É muita lama O meu comentarista, gente, chega atrasado mais uma vez Como é que ele pode comentar o jogo desse jeito, hein? Vem perguntar qual era o placar do jogo Como estava? Como é que ele quer comentar o jogo desse jeito, hein? É? É, o Independiente Saiu o Tibério e entrou o Diego, né? O Tibério, eu acho, tomou uma entrada meio dura aí No primeiro tempo aí Do jogador sem bola Uma cobrança de falta aí Eu acho que... Ah, vai o Cruzeiro para o ataque O goleiro caiu sem bola E o atacante cai também E os comentários daqui a pouco Ele vai ver o segundo tempo para analisar o jogo aqui E hoje vai sair comentários Diego Chicletão Está no ataque E o olho corre Cortou, chutou E o chute nisso aqui para este E o chute nisso aqui para este Vai chegar no Cruzeiro mais uma vez no ataque E os cachorros fazem a festa no jogo ali, ó Toda vez tem uma cachorrada aqui para atrapalhar Opa! Caiu E agora? Devagar, devagar Tira a mão dele, ele relaxa Boa! Olha aqui! Bora, Felipe! Tira por cima do gol Corrigindo a substituição, galera Eu falei errado Quem saiu foi Alan para entrar desde Diego Tiberio continua jogando, né? Eu tinha olhado aqui e tinha observado que Tiberio estava em campo Aí eu vi Diego no ataque, Alan saiu, entra Diego, camisa número 19 E agora? Bola no peito Bola no peito Bola no peito o lateral arremessado na área e agora tira a defesa do cruzeiro tem tudo cruzeiro para você pegar a liderança do campeonato né ou já é líder eu não tô sem saber pelas tabelas para você seguir aí desinformado do campeonato não tô pelo jogo de avessado falta para o cruzeiro a cobrança de falta para o cruzeiro autorizou o juiz bateu direto bateu ruim a situação do torcedor perdeu já a chinela na lama mais uma vez aqui no santana Dudu remesso de lateral a junha de furão lançou de novo gol quem foi Alisson foi Alisson Alisson diminui o placar cruzeiro o três independente dois o jogo agora vai ficar mais arrochado né porque pode empatar Alisson diminuiu o placar eu acho que eu falei que isso é agora eu acho que eu peguei que tinha o profeta ele falou que ia sair um gol do César contra o São Paulo no terceiro gol e saiu mesmo homem profeta deixou de comentar para ser profeta e o lança aí escorregou dois de uma vez só e aí a bola né não sei se a bola tava fora do lugar se ele for inteligente ele rola ali ó para João na cobrança Felipe Pocinhos autorizou o do direto por cima do gol mas Felipe Pocinhos empurrado no lance faz uma falta frontal ao gol analisando o jogo o que que você acha que vai acontecer nesse jogo hoje hein o placar desse jogo aí vai continuar desse jeito gente não para cá vai sair mais gol aí vai sair mais gol para quem grava para cá esperar esperar tá certo tá certo correta correto a falta frontal é sempre foi e agora Júnior de Furão na cobrança lá os caras se preparar para a barreira o juiz tá organizando lá tô sem estabilizador hoje balança muita imagem caso da chuva esqueci esqueci não deixei o estabilizador em casa autoriza o juiz para cobrança Júnior de Furão bateu na barreira perdeu uma grande chance Felipe Pocinhos manda por cima pedimento no lance tirou a defesa e esse cachorro tá jogando também saiu agora e sobrou o Pelgênio bateu direto tira a defesa sozinho ontem Diego Chicletão ela chegou lá na divisa no riacho lá vai chutou segura o golo no desvio não jogador ele Zé Nailton e tome lama e agora é mais vontade do que habilidade Tiberio sobra tira a defesa e bola para o marco autoriza o juiz e a bola para trás revalada tira todo mundo rebate e rebate é hora para o juiz muito cartão amarelo ali muita confusão e esse foi esse rapaz que lance hein cabeçada agora 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 hoje uma cobrança autorizada no lance vamos ver o que acontece bola resta tira a defesa e agora vamos para a cobrança Felipe Póssio na cobrança bateu defesa defesaço do goleiro o goleiro faz um defesaço e se machuca o goleiro aquela machucada final do jogo para ganhar tempo a cobrança do escanteio bola se alçando na área e as imagens não fica boa está escuro hein e o juiz está demorando a autorizar a cobrança do escanteio motorizou agora vai ser alçada na área bateu mais uma vez o goleiro tirou bateu bateu na defesa e tome rebote e agora defesa do goleiro em cima faz outra defesa do goleiro olha a hora faz uma bola defesa do goleiro de novo está dando o escanteio o goleiro tirou pela imagem aqui foi o goleiro que tirou bola arremessada na área do cruzeiro tira a defesa e agora se lutou ninguém está vendo uma bola não está escuro aí Lucas aí Lucas o que é jogador isso que não cresce de ruim o que é jogador tem tudo para ficar entre os dois melhores. Segura o goleiro, o goleiro para o goleiro, o goleiro soltou. Esse campeonato para o Independiente vai ser lançado na área. Ih, está escuro, está escuro, gente. Muito escuro mesmo. E tirou. Estou no caso. Direto. Segura o goleiro, de goleiro para goleiro, o goleiro soltou. E, e, é gol! Tiberio, Independiente. Independiente empata o jogo. O gol de quem? Eu não sei. Falhou naquela bola fácil. Se eu não me engano, gente, foi o Tiberio que fez o gol do empate, né? Foi não. Foi quem? Foi não. Deu a bola voltando, mas foi a bola. Confirmando, gente, foi o Tiberio que fez o gol, né? No bate e rebate ali, o goleiro falhou, soltou aquela bola fácil. E, Independiente, chegou o empate. Final do jogo, né? Está acabando o jogo, gente. Está escuro. 3x3 do jogo. O jogo poderia ter sido melhor, né? Se tivesse chovido hoje, estava uma diferença. Mas está o finalzinho do jogo. Faz o Cruzeiro mais uma vez para o ataque. Lá vai, Tiberio. Vai errar o outro, vai errar a virada. Não foi esse, pô, pegou. Está escuro, escuro, está ruim aí. Mas chutou direto para fora. Está ruim, eu digo uma coisa... E lá vai, Tiberio para o ataque de novo. E está ruim as imagens, gente. Aí está escuro. A bola vai ser lançada na área. A situação na camisa do jogador, só tem lama. Ninguém vê as imagens direito. A bola lançou muito longe da área. Deu impedimento. Final de jogo. Independente 3, Cruzeiro 3, num grande jogo. Só não foi melhor por causa da lama, gente. Espetáculo aqui, né? A lama atrapalhou um pouco. E um jogo digno de duas equipes boas no campeonato, né? Não foi aquele jogo primoroso. Se não tivesse chovido, teria sido bem melhor para as duas equipes. Mas fica aí o resisto. Fazendo os melhores momentos hoje. Eu agradeço a todos que deixaram aquele like lá assistir. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Valeu, galera.